O que era para ser um almoço em família se transformou num pesadelo. Em abril, Stephanie, de 13 anos, estava almoçando com o pai, a mãe e a avó quando se engasgou com um pedaço de carne. Em questão de minutos, desmaiou e foi levada para um hospital perto da casa da família. A adolescente passou por outros três hospitais. Foram três meses de internação, a maior parte na UTI. Quando os médicos tentavam tirar a sedação, Stephanie tinha convulsões. Em um dos episódios, mordeu a língua e precisou passar por uma cirurgia de emergência. Eu sempre pedindo para Deus, para ele trazer a Stephanie de volta, que eu confiava nele. A família foi chamada ao hospital para se despedir de Stephanie. O pai decidiu não ir, já que sempre acreditou que levaria a filha para casa. Esse cirurgião gastro explica que se engasgar com alimentos é uma situação comum. Por isso, quando estiver comendo, é importante não conversar e mastigar bem. O grupo de alimentos que mais provoca esse tipo de acidente são os alimentos pequenos, como nozes, amendoins, salsichas, alguns tipos de ossos. Diante disso, é necessário ter cuidado no processo da mastigação para que esse tipo de acidente não ocorra. Comer deitado patrocina esse tipo de acidente. Comer mexendo em celular, onde a atenção não está voltada para o processo mastigatório. A Stephanie começou as sessões de fisioterapia ainda no hospital. Aos poucos, voltou até a cantar. A Stephanie fica aqui deitadinha, descansando, mas não passa o dia inteiro na cama não, viu? Pelo contrário, está super esperta. Ontem mesmo pediu para o pai dela para dar uma volta, ir a um parque, tomar açaí. O pai, claro, na hora atendeu o pedido da filha, colocou ela ali na cadeira de rodas e eles foram passear. A expectativa da família é para que nos próximos dias a Stephanie comece a fazer a fisioterapia aqui em casa e alcance, então, a recuperação completa. Você chegou cansado do trabalho, seu filho quer brincar? A gente brinca, vai, porque a nossa vida é um sopro. Então, cuidem dos filhos de vocês, passem o tempo que puder junto com a família de vocês, essas pessoas que vocês amam, porque a gente não sabe o dia de amanhã.